Saudações pessoal, estou de novo na Agrofloresta Paibiru, no semiário do Sergipano, dessa vez para plantar mudas de pitaeiras que eu ganhei de presente do meu amigo Evaristo Almeida do canal Louco por Roça Peixes e Plantas. O link do canal dele estará na descrição desse vídeo com os demais canais parceiros que sempre posto. Então ele ao visitar a Agrofloresta Paibiru trouxe para mim algumas mudas de pitaeira, inclusive autopolinizáveis e agora eu promoverei o plantio delas no sistema em dois berços. Nos acompanhe nessa jornada. Olha só Evaristo, essa aqui é uma das mudas de pitaeira que você me presenteou e é com muita satisfação que eu faria o plantio delas hoje no sistema agroflorestal. Então pessoal, no sistema existe essa arueira aqui que ela está entre o limoeiro, tem um buzeiro aqui, aqui tem uma seriguela e na sequência tem esse outro um buzeiro. Então ela está no meio desse processo e sempre eu promovo a poda dela para despejar matéria orgânica no solo. da mesma forma essa outra arueira aqui. Sempre faço a poda dela, justamente para incorporar biomassa e ela não disputar diretamente com a seriguela e um buzeiro que são duas árvores de extrato alto. Então vou aproveitar essas mudas de arueira, esses pés de arueira, para plantar as pitaeiras. Vou plantar aqui, inclusive já tirei umas pedras que estavam aqui na base da arueira e aqui também. Tinha essas duas pedras que estavam aqui na base, já retirei para começar a promover a criação do beço. E é isso, o Evaristo Almeida, que me presenteou com as pitaeiras, com as mudas. Dois berços concluídos no sistema agroflorestal Paibiru. Aqui tem duas mudas, duas pitaeiras. Nesse outro berço, mais duas. Então serviço concluído. Tenho mais pitaeiras presenteadas por Evaristo Almeida onde moro e posteriormente eu plantarei elas em outro local. É isso aí, esse barulho de serra elétrica não é na agroflorestal Paibiru. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Tudo de bom. Até o próximo momento.